Música Música Pesce se cruce e que passa D.I.R. P.U.S. D.I.R. P.U.S. 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 Não mais mora, então diga-lhe a DEM E ele caiu Não mais se recodiu e o deixou morto Muitos de eles vão ao Sion sem pedir perdão Não são um, dois, três, quatro São muita gente boa que mora no gueto Big up to them que mora com respec Allá no céu, Deus deve ter Respeito a Yahweh e a todos humanos Recomendaciones de todas partes Desde Puerto Rico para todas nacionais Vem no cabullo bandão, já sabe o bê? Me pide que bailai a caballão Vendo a conusir e me trai a tap Vendo hacia a mim para que puedas probar Estas sensaciones que te harán vibrar La cabofita de toda a gente que me escucha Ven, sigue mi ritmo, es internacional Muchos de ellos hablan de babilonia Comentame ritmo, todo puede parar Yeah, yeah, yeah Caballon Cousy, yeah And a mercy, and a mercy Big man, big man, escuchen Mucha precaución con que vayas a andar Vienen y reclaman que ese es ser big man Mucho money, ellos deben cobrar En la calle negocio escandela Toma su paquete para poder llamar chal Tu nombre lo vela y saca pistola Apunta cerebro para poder detonar En la calle ellos son number one Tengo cañón, pero no detonó Porque yo creo en la paz Tengo cañón, siempre va a misa Yeah, pero no lo promociona Yo digo big man, big man Ponen orden en la calle Mucha gente se pasa por la regla del maduro No tengo oponente y no compito con ninguno Mi leión es tirado que la gente está oyendo A la masa sigo contra haciendo Ay, si Rango tiene todo en exceso Ay, tengo dais que presto el presente Oye, lo que traigo tú que estás muy presente Deben entender lo que yo tiro Miquito, Yanquito, pagamos toda la paz Ya cayó uno más Ya cayó uno más Ya cayó uno más Ya cayó uno más y de la gueto En el barrio murió Ya cayó un hermano más muere Así que digan ya de Ya cayó uno más y de la gueto Y lo dejaron muerto Muchos de ellos se van al salón sin pedir perdón Mi ser, mi ser Camaleón Like a shot Na, 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 na Gracias a mi run del reggae soy el fada Una, na, 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 na Gracias a mi run del reggae soy el fada Un saludo yo le mando al bucho del Verdun Y también al food del Mancheon del Cindyidon La que mueve el fuego y se sienta bien pull You, you, you Like a shot 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 Não, 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 não! Eu sou o fata, não, 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 não! Eu sou o fata, não, 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 não! Antes de dar um telegrama de bloquer os passos Para todo aquel que quiser comentar Para aqueles que na liga não dão Como quem? Eu não tiro a qualquer passos Bom! Só quero orientar Os que não que estão na língua alta Os que não dão a líliga Como again, eu não tiro a qualquer passo, só quero orientar os que têm a língua larga, os que não dan a lílica. Na 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 na, graças a mim, eu te vejo que sou o Fada. Me diz, na 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 na, graças a mim, eu te vejo que sou o Fada. Com a B B e no , one into their phone in touch ondas chamerebeta. J'ecpane D tracking como tiro mi Rumba, f shades de Gustavo laguntar Isabelu. Sabes que el que cantava de đó, si es rey Perimblock, un saludo a notar que se está a mé lado, es el que toca para mí el piano. J'ecpanam Yeah, un saludo a Sharshit, y tambien a mi hermano que es Diki. A la artilla que ese es Babu, j'ecpanam D em g al como tiro mi mela 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 mela. Graças a mi Deus de reggae, eu sou o fada Me dice, na, 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 na Graças a mi Deus de reggae, eu sou o fada Dica, 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 dica Lleva a la cena, comprale Córrele un ramo de flores, bañate Junto com ela, lévale Da comida a la cama Na, 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 na Graças a mi Deus de reggae, eu sou o fada Me tell them, ya, ya Che, campeão, quem escreve, não veja esse Na, 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 na Ok, ok Para todos os ensinos que la entienden Siempre presente, pero venga Tio, 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 tio Oh, mas o que aconteceu, mas o que aconteceu com aquelas tradições me dizem Oh, mas o que aconteceu, e se não cultivo, não cosecho e não há motivação A semelha que está sempre fruto que cosechará Se não defende sol e não amanhã nada, tu tendas para o movimento Esse é o que se chama natural, que consome com orgulho o que produz a terra Esse é o barrigo, sempre o pide a dorredo Esse é o sorriso com o jovem identificar Essa hoja que lhe põe tempo, o que morteramos E quem diz que por isso estamos condenados E tudo isso a mim me tem sem preocupação Perreco esta de minha máxita Allá no campo eu sempre vejo como cresce como essa palante Faz um ano igual um tigre como quiera, perece Ja, ja, rasta, rasta, rasta You know? You know? Ja, 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 ja E al Mighty One, E al Mighty One, E al Mighty One Oh, pero que pasó, pero que pasó Con aquelas tradições me dizem Oh, pero que pasó, se não cultivo, não cosecho e não há motivação Oh, mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Com aquelas tradições me dizem Oh, mas o que aconteceu? Se não se ultimo, não foi feito e não há motivação E sei papas com a lei de Capatê E sei papas com a lei de Capatê Eu não sei por que elas não me deixam Eu não sei por que elas não me deixam Eu não sei por que elas não me deixam Eu não sei por que elas não me deixam falar Com as tradições de minha rica isla E para o que eu deixo de casa de papas Com muito conhecimento de la mata Com uma piquita, bem sembradita Com muita matita, bem verdecita Chegando as temidas para poder Socear, sacando promesas A curricultura, e vindo ao federales Não podem fazer nada, por que eu tenho É para o seu personal Quem é? Polícia de Puerto Rico Ordem de allanamento para a residencia Do Filiberto Mando Piñero Para que não tem nenhum Filiberto Tumba a porta, tumba a porta Que te tira o pico Oh, mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Com aquelas tradições me dizem Oh, mas o que aconteceu? E se não cultivo, não é contexto E não há motivação Oh, mas o que aconteceu? Com aquelas tradições me dizem Oh, mas o que aconteceu? E se não cultivo, não é contexto E não há motivação Mas pode ser indicado que eu tenho E eu penso que eu tenho A recuco puto, eu pongo essa cara E quando eu quero ensinio E está aí extra hidro, um! Canabénal Quando invades rapidamente Sientes a vibración Ingredientes elaborados por a natureza Babel, aunque é o que passa Não pode assimilar Um líquido movendo que se quer empecar Inclusionam em minha terra destruindo a flora Mas algo eu te digo Não se pode desolvidá-la Este sistema se mira Todo o que tu tienes para La peca por la ventana Todas as eu sempre tiro Los arbolitos de aqui atrás Para que sali doce Oh, mas o que aconteceu? Mas o que aconteceu? Com aquelas tradições me dizem Oh, mas o que aconteceu? Se não conseguimos, não porque trai minha motivação Ok? Vamos, filha! Vamos, filha! Mira como eu chegue 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 Con mi estilo esta vez Mira como eu chegue Con mi estilo esta vez Con mi estilo esta vez A mi nada me afecta Pois eu tenho o poder Rapidamente eu empecé Mas na vida me quede, tenho muito inteligente e não me falta brilhante Olha como eu cheguei, com meu estilo esta vez A mim nada me afeta, mas eu tenho o poder Rapidamente eu passei, mas na vida me quede Tenho muito inteligente e não me falta brilhante Já que tu não podes comigo Como sempre vengo cantando balentinha Sentindo canta, venha no filme, irmão, é meu destino Baila, homem e mulher, já se está sentindo Já o que eu quero, meu dever se mover Eu sei que precisa poder, já que vou de ser Música genuina, velha para as chicas finas Eu sei que ela se anima quando puro te tarima Sim, senhor, atentaste contra a minha vida e não se atreviu A idea que fabricaste, mira, fracasou Já que não tens mente, não tens o don Ibas directamente ao apagão Para mim não, para mim não, sim Mi música é a primeira Entende? Dígale, conta, eu tendo guerra Eu te digo, irmão, que quando o bruxo a ti te enfada Não habrá que pensar, bella assim, que preparate e mira, oye Mi música é a primeira Entende? Dígale, conta, eu tendo guerra Eu te digo, irmão, que quando o bruxo a ti te enfada Não abrir que pensar, bella assim, que preparate Mira como eu cheguei, mira a como eu cheguei Mira como eu cheguei, como eu cheguei Por meu estilo, que sabes? Mira como eu cheguei, como eu cheguei Para mim estilo, que sabes? Mira como eu cheguei en Argentina Me oferta, pois eu tenho o poder Rapidamente eu comecei Muito inteligente e não me falta brilho que estirei Como eu cheguei, com meu estilo esta vez A mim nada me afeta pois eu tenho o poder Rapidamente eu comecei, com uma brilha pequena Tengo muito inteligente e não me falta brilho que estirei Sale mais deprisa, dame a notícia Tirei que por um fã está chegando E esta vez para matar Já vengo para pôr no papel usted Yo hago ragamuffin e te engana de racer Rapidamente eu comecei e te lavo que entrei em poder Te criticou e começou a correr Nuevamente por um fã Vem a estremecer Vem a estremecer Vem a estremecer, vende-me-te para dulce Pon um pouco de ragamuffin e te engana entretener Si no te gusta el top, remuebete Si te gusta mi estilo, dale Quédate, me guiei por supuesto mostrando Visualidad, humildad, responsabilidad Y habilidades, hey, yeah Que no tiene la mente pero para destruir Abrúmate que vende mira con su fusil Que si te ponga yo lo saco de aqui Nuevamente, para ti, para ti Hey, la Uta Mexico no me sei Como eu cheguei, como eu cheguei Como eu cheguei, como eu cheguei Como eu cheguei Seguei como eche Se inscreva no canal. Anda listo, mira a batalha, está bom, tamzalo porque Nuxerlova já chegou Quê é o que queres? O que queres? As chicas na pista, a gostar de pode-se cantar E muito se molesta quando o Nuxer entra Já não se gosta Nuxer com silença passagem Hugo Surembu del Russo A chicas sempre está e quer bailar Na pista quando o Nuxerre viena cantar Hugo Dice que ele gosta de mi Ragnar Comple o hit, sigues puxando porque ele vem ready Muchos me querem imitarse e... Dá-me saló, dá-me saló, dá-me saló Dá-me saló porque Luque canto, dá-me saló Mr. Loba ya llegó Dá-me saló porque Luque canto, dá-me saló Mr. Loba ya llegó Uno é um bobo que quer copiarse, trata de imitarme pero no puedes Temes que venga a guerra contra ti, uno de los dos tiene que caer Este serás tu por querer copiarte, porque tu no eres el best original Street to the blockland, Street to the blockland, mi demo es eterno Exclusive para David, quiero decirte, que hay uno que quiere copiarte Hazlo demente como lo hago yo, sinceramente como Luque, no sé Luque sale con su mucho, puedes competir, hay quien puede pero Luque es fácil Para ellos hicieras yo te daré, fusil, fusil, fusil Ok, no, dá-me saló porque Luque canto, dá-me saló Mr. Loba ya llegó Dá-me saló porque Luque canto, dá-me saló Mr. Loba ya llegó El teléfono, tú está escuchando el teléfono Hello, yo dime quién es Se encuentra el David Ryan Pues él mismo es Tienes un poemazo, se dice por ahí, de que hundar el David saco todo con mi gata Pero a qué te pasa, quién es tu gata, o la chamaquita que fue pa' mi casa Lo siento, no tengo la culpa de que seas un menao, y tu gata una por burla Diste lo nuevo que Cruz enojo tiene, ella no te respeta y donde mi tú vienes La nena linda conmigo está jodido, ella morí gozando y tú buscando lia Yo sí que no estoy pa' buscarme problemas, andas con tus cuernos yo ando con mi nena Ando en mi embosta, cinco litros con el cifre, el carro es del año, con mucho combustible Seguridad es basado en un rifle, yo sé que eso controla pa' que nadie se chifle Estás chiflado, está oquillo de loco, te tengo una pastilla bueno, ponme el coco Estás curado, digo que ese es mi receta, ese recorte nuevo te queda por la maceta ¿Cómo se llama? ¿Qué representa? Un tiro de ajo de escopeta, treinta tenga Te queda lindo el boquete en tu frente, representa vida de gangsta, representa vida de gangsta What's the gangsta? Yo Daddy, ese maleante con estilo Representa vida de gangsta, what's the gangsta? Yo sé maleante con estilo y representa vida de gangsta, what's the gangsta que lo presenta Daddy Rain, say rock, es mi style, debe aceptar y ya se mete con el daddy Aguanta lo que traiga, te cree de la realeza, centrado en el trono, lo siento baby Para mí eres un bobo y brinca la tapita, que yo la brinque, brinca la dos ahora que de ti me cansé Y bueno, bueno, cambiando el tema, me dice el conillo que le mete un poquito de crema mera Y si la pide mi conillo me tiro alante, yo sé lo que le gusta pues si mi gente es maleante Sé lo que digo, pasando la calle me llevo mi vida, digo mi vida, así lo vida ida Crees que yo aprendí viendo videos del Vox? Mientras tú lo veías, yo me fumaba un blunt Blonny, blonny, sorry my honey, que vengo a saber caribe, pa' ti no hay money Monkey, sí, blonny, monkey wanna, tú, soy el Daddy Rain, ¿quién carajo eres tú? No soy de piedra, yo tengo corazón y cría, muchos tengo ojos, a fumarme pa' lebronny Y tú lo sabes, aquí todo es por chavo, el mono más estúpido por dinero, a ti te hace un trago Aquí hay muchos que están guíos de monos, por solo parte de esa money ellos dan todo Si tienes chavo, llama al Daddy Rain que tíramela, bueno, no tienes que fumar, te cojones con eso Cuánto más, dime, ¿quieres que yo queme? Mucho money, pa' mucho money, tú me temes y blonny, blonny, sorry my honey Aunque vengas a pegarme, pa' ti no hay money, monkey sí, blonny, monkey wanna, tú, soy el Daddy Rain, ¿quién carajo eres tú? Y, blonny, blonny, sorry my honey, aunque vengas a pegarme, pa' ti no hay money, monkey sí, blonny, monkey wanna, tú, soy el Daddy Rain, ¿quién carajo eres tú? Yo, 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 represent, puerto Rocín desde la gente del barrio, see ya, I don't like the gada, jeje, check it I don't like the gada, jeje, check it, church, please kick it Devo todo o meu estilo a hora do Kanovan acaba de chegar Devo todo o meu estilo a hora do Kanovan acaba de chegar Devo todo o meu estilo a hora do ICC, ICC, ICC 2, 3 e 4 Kanovan é nome de competição eliminado Todo o mundo me segue na pista está bailando Ponete na sala Kanovan eliminado Tengo o encender Todo o mundo tem que entender Es Kanovan que te viene a andar El enemigo tiene nada que buscar ICC, ICC vengo yo a encender Todo o mundo tem que entender Es Kanovan el que te viene a andar El enemigo tiene nada que buscar ICC, ICC vengo yo a encender Todo o mundo tem que entender Es Kanovan el que te viene a cantar El enemigo tiene nada que buscar Por eso hace me trepo en esa No me pueden parar Junto a mi corillo vengo yo a desbocar Agarro el maestro y se te pongo a bailar Kanovan el hombre ya te va a llamar Kanovan acaba de llegar Te muestro mi estilo a la hora de Rapa pom pom Kanovan acaba de llegar Te muestro mi estilo a la hora de Rapa pom pom Kanovan acaba de llegar Te muestro mi estilo a la hora de Rapa pom pom Kanovan acaba de llegar Te muestro mi estilo a la hora de Aisim por isso, one for the money, two for the show, bring up my galeti second, bango so One for the money, two for the show, bring up my galeti second, bango so Tuve esse, ele calo a lo polenta pendiente a minha mente, canoma Presente so, forte, ele calo a lo polenta pendiente a minha mente, canoma Aisim, tudo vida de coração, a gran cabaleon, Rubens Sand, FDG, número 1, chapinhon Por isso quando, mirame que pode ser, canoma, casa mira, pa toda lena Aisim, por isso, rapapam, canoma acaba de chegar, demonstra o meu estilo a hora de cantar Aisim, aisim, canoma no venta, isso não está funcionando, este pa todo o polenta Aisim, aisim, aisim Aisim! M.C. cheva na casa, pura melaza, desde cento campo de ensino, para que tu puedas, pues, balando e desacelando, 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 desacelando. E por eso dimelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Moible sister publishing artist manejo le canse de boca enласти del baile inodible straggle remarque encierre naranja, pa manifestando, desacelo, desacelo desacelarán eoroot Non neste bola maiche sobre hacer ese abastecimiento delятиatremo de ensino que tol like encierro E in occurreduando en sus chamas de tension que te fatiga en birad mogau Por isso, dê-me-lhe tu a mim se em vela, tu queres bala Precisa a atenção e move seu corpo Chegou o momento esperado em se chama de conversa Escucha bem de lo que eu he composto Hoje é que a chamada dizemora Que todo por mim lírica que cancho reggae Pero a ti te gusta, não importa o meu ver Porque esta música assim sempre tiene Eu vou te escutar e só tem que falar Brindame o tempo pra ponerte a gozar É sua mtichema como mueve La carreira lo difunta e o bala como se fece la pena A mi amor, dímelo que depois É sua mtichema que te canta outra vez A mi amor, dímelo que depois É sua mtichema que te canta outra vez Está preciosa como as flores que me nacen primavera Esta é minha nena, está preciosa Como as flores que me nacen primavera Esta é minha nena, está preciosa Como as flores que me nacen primavera Esta é minha nena, está preciosa Como as flores que me nacen primavera Esta é minha nena Notaću nec wij�� e você tem que falar No giraffe não escutar e você tem que falar Não vai te ouvir, você tem que falar Não vai te ouvir, você tem que falar Vem com o tempo pra pôr-se a gozar É o MC Gema como move a cadeira Lo disfruta e o bala como se fosse a pena MC Gema na casa O seu irmão Anderson 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 Que dizem que na calle que queres apagarme E não pode estumar A ti te digo estúpido ignorante Se quer superarme analiza mi detalle Falta os rumores que dizem que na calle Que queres apagarme e não pode estumar A ti te digo estúpido ignorante Se quer superarme analiza mi detalle Sou estúpida competência Não vai igual a simples tira Entendo todo esto e notado que é sem envidia Pois te persigue e traça na sua mente Te digo para mim não pode, é melhor que a milítencia Llegou a hora de treparmente anima Hablaron de tu fama, pero tu não me intimida No tenho medo, ni complejo de feo Así que aguanta esto, porque tienes más remedio Y poco a poco he llegado a la fama La gente a mí me aclama, y eso es lo que te enfada Como las gotas que dan sobre la roca Por más dura que sean, poco a poco se esmorona Informate como viene pues nadie Pállate como lo ves, como lo quieras coger Sabes que rapidamente que a donde te tiro Le mira que va comentando, yo quiero que entiendas Que para mí tu eres un gusano Falta os rumores que dizem en la calle Que queres apagarme e não pode estumarme A ti te digo estúpido ignorante Si quieres superarme analiza mi detalle Falta os rumores que dizem en la calle Que queres apagarme e não pode estumarme A ti te digo estúpido ignorante Que queres tu pararme analiza mi detalle Solta os rumores que dizem en la calle Y un pedazo de cabrón que conmigo quiere inventarme Tendras que escuchar cuando llorras pa cantar Si no te gusta mi hermana comételo Porque me voy a quedar saludos a mis barrios Venezuela y las mojas Si tu te metes conmigo te metes con ella y vamos a guerrear Si tu te metes conmigo te metes con ella y vamos a guerrear Si tu te metes conmigo te metes con ella y vamos a guerrear Ya tienes vicio Fumo no filices cigarrillos en todos los sitios Siempre tu haciéndote el más guapo del conillo Y nunca en tu vida tu asalado castigio Que lo que pasa contigo que estas hablando Jodio envidioso ya tu me tienes cansado De toda la papa que te vi tu as talado Por eso todo el tiempo yo te he ignorado Pero sigo si yo sigo conmigo Si tu te metes conmigo te metes conmigo te metes conmigo Vamos a guerrear Si tu te metes conmigo te metes conmigo te metes conmigo Vamos a guerrear Si tu te metes conmigo te metes conmigo te metes conmigo Esos rumores que dizem en la calle Que queres apagarme e não pode estumarme A ti te digo estúpido ignorante Si quieres superarme analiza mi detalle Falsos rumores que dizem en la calle Que queres apagarme e não pode estumarme A ti te digo estúpido ignorante Si quieres superarme analiza mi detalle Si tu te metes conmigo te metes conmigo Vamos a guerrear Si tu te metes conmigo te metes conmigo Vamos a guerrear Si tu te metes conmigo te metes conmigo Vamos a guerrear Si tu te metes conmigo te metes conmigo Vamos a guerrear Si tu te metes conmigo te metes conmigo Vamos a guerrear Estilo número uno, mi estilo number one es que yo canto Yo vengo a demostrar mi estilo número uno, mi estilo number one Y dice baila, ajá, digo me escribes Si cuando me echo yo a los demás, sé que me sirve Si te importa si te tiro o si no tienes destino Destino para fama o destino para irse a la bala Entra nada, nada, no es declarada, retirada Dime uno que la seca para hacer yo la jugada Usted no se escuchó, vivo ya resonó Mi lírica rabiosa que la chica lo bailó Ritmante contando, bailando, fuerte a Philly Está en el manto, bailante contando, animando Philly te está cantando, le voy a dar fuerte a mi bailarina A mi bailarina, a mi bailarina Este es el Pocky Pocky Philly que le canta a mi gente Tu huello representa ya, tú sabes cómo se va a vivir Y yo desde mente ya lo voy a introducir Este es el Philly que te canta pa' ti, oye, escucha Tú sabes que yo te muevo donde sea Tú sabes que era la casa, yo tuvo la pelea Le voy a dar fuerte a mi bailarina Le voy a dar fuerte a mi bailarina A mi bailarina Adivado por la gacha de mi mundo Declarado enemigo, público número uno, rudo Y si te quiere enfrentar, estás seguro y maquial Que Philly jamás en guerra hecha para atrasar Yo te envío check it Mi tigono nunca baja cuando canto de basket But be back, cause you know it's that, that Define it, my own pace, block It's a matter of fact He who laughs, 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 mo El que se ríe último, se ríe Mejor es eso yo y número uno, Philly Canta para la Yale Crazy con el Figgity Philly Que ya para mí a ti, say Porque lo mataron y lo tiraron contra el piso Le quitaron la vida por un ala del castillo Y porque lo mataron y lo tiraron contra el piso Le quitaron la vida por un ala del castillo Siempre estarás en nuestro corazón Si cierro mi ojo lo que veo es un cañón Disparando a los matos, no necesitas sea el matón La sangre salpicando, se cree y el mamachó Con el cráneo por fuera y el pecho destrozado Y lo mató haciendo fiesta por haberlo matado 40, el feeling de ti que esta canción Mira a Trilán que la vida perdió Si te gusta matar y la vida llevar, óyeme matón Tú no vas a durar, yo espero que estés Escuchando esta canción para que coja el mensaje Que le canto al matón que dice Oye matón, te vengo a decir si lo mataste Pues tú te vas a arrepentir, no seré Yo, el que te vienes ya a matar Será otra persona que se quiera Véjale porque lo mataron y lo tiraron Contra el piso le quitaron la vida por un ala del castillo Y porque lo mataron y lo tiraron Contra el piso le quitaron la vida por un ala del castillo Depresionando, la amiga me deja dando Sabe que me haga para que escuche que toda mi gente Que sigue tripe, que sigue causando No te digo lo que digo Porque sé yo que te tiro Me tiro que si que mañana me tiro pa' allá Del bikini bam que va a matar Lo dejo ya Si te gusta como lo digo lo hago Para seguirlo y cantando un rato Para que me ponga gente gozando Por ya Billy no me va a meter tirando de arriba Que te pones high En la casa, que en la casa Competece no la hay Nunca, y nunca hubo al enemigo El de tu voz es el Ford Y que con de ti hablas esto de rudo, rudo Y si te quieres enfrentar Estás seguro y maquial Que por ya Billy cama En negra está para atrasa Yo sé, envío, check it Mi título nunca baja Cuando canto de bar ¿Quién será de esa gente que no quieren oír? Por ya Billy que en la casa La melaza va a seguir No mercy para todos mis enemis 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 Dice que no tengo piedad No tengo piedad Porra mi nevito ponle del castillo Sabe que en esta rima me estoy presentando Por eso en piso se pone el venceloso Sabe que no puede igualar mi dedica Por eso en la ta rima es que te voy a eliminar Te voy a emocionar Te voy a humillar A ti a tu body yo me lo voy a explotar Si no puedes conmigo pues quítate Porque yo no sé mentira pa'lante Tengo la dedica Dicen que tengo la dedica Tengo la dedica Dicen que tengo la dedica Mi say Tengo la dedica Dicen que tengo la dedica Tengo la dedica que nadie puede igualar Estoy man crazy Me know what to sing Me monto en ta rima Y empezó a improvisar Con brise Champion, champion Viene a cantarte Champion, champion Viene a demostrarte Como dice Champion, champion Viene a improvisarte Mira mama Tu te puedes ir al diante Te voy a dedicar Dicen que tengo la dedica Te voy a dedicar Te voy a dedicar Te voy a dedicar Porra demostrarte Diz que não existe... Toma Fíja para todos os mil senhores Toma por todos os mil senhores Ele tem oficial Qual é seu problema com o final Si eu só me quero pra Defender do todo o envidioso que me querá carr요 Sabe que unista rapamia bende sem Mercy Saimi na Fíja e te matava Sab que umista rapamia bende sem Mercy Sabe que um cara terra bende sem Mercy Saimi na Fíjam e te matava A ti Lord and Mercy No está aqui gente mariaca El Capitol oficial Qual é seu problema com o final Elada Apple Vuje Eu sou o oficial, falo desse problema como me ve Tu me entiendes, tu me entiendes, tu me entiendes que vai defenderme Tu me entiendes, tu me entiendes que vai defenderme Tu me entiendes que vai defenderme Já me teré cansado, só ganado de demensão Na competência se faz fumo, eu não já chego Junto a DJ Hugo que está em os platos No Mercy parado, todo isso é de mim 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 Eu lamento pra minha gente, o que traigo de repente Nueva era, la loucura que tenho em mente Pedigrosa, desastrosa, também a vencedora De toda essa envidia que a gente la domina Pero não me domina, tenho eu o arte Digo que ao cantar te posso demonstrar Mi rima lírica que não pode escupirte Não entendo, não compreendo O que a mim está passando, a loucura em mente A mim está afetando, porque dizem que eu canto Eu não canto nada, porque dizem que eu bailo Eu não bailo nada, dizem que eu bailo Que porque fumo, que porque bebo Que porque tiro, dizem que em um punto Que muita gente me critica Mas não sabem que já seus filhos estão As mesmas, ou estará Para a gente criticona, que sempre é babosa Que se vayan para o joraca e se busquen outra coisa Directo desde BG, te digo com babilla Eu tenho o coração e não me importa A mim, tu cria, não cambia o tema Sigo escena, hablan de mim Celebro, o que tenho é veneno Choca tua cabeça contra as paredes Choca tua cabeça contra as paredes Choca tua cabeça contra as paredes La crazy, por lo nuevo É que vem Boogie 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 A qual eu he notado que já quase está cumplida Dinero em abundância, o melhor desde minha infância Mujeres não me faltam, pois percibe minha elegancia É só o começo de todo o meu projeto O qual não detendrei até ver o perfecto e completo Em meu crescimento, obtive um encontro Boogie Downstairs, desde o meu nascimento É um modo de existência, distinta a tua Aleluia, ao que madruga, Deus te ajuda Boogie Downstairs, desde o meu nascimento Boogie Downstairs Boogie Downstairs, desde o meu nascimento Boogie Downstairs, Boogie Downstairs Boogie Downstairs, de minhas canciones Eu as veia, segundo minha lírica eu escrevia Pois, com a minha, eu me reia De toda essa gente que vive em fantasias Hey, is all the people that have two faces Losers wanna be in the sick times, there are many places Wrong, erroneo, get away, talking demonio Sei que não tardará de chegar tu velório Eu me refiero a gente que fala mal de mim Quando estou eu de frente de Isaac, my dick Vou a ponerte em tempo, eu canto rap lento En o qual eu me destaco, porque é o mais violento O saco de mim dentro, de don que Deus me ha dado Cantantes, promotores, me perguntam como eu faço Para mim que básico, fácil, pero bem sencillo Pregunta en os corillos, pergunta em Trujillo Há muitos que querem, mas não podem, roubar estilos Vozes são cabrões, copiões, flyadores, imitadores, habladores Como tu quieras chamar, mas são pessoas sem valores Boogie Dance, desde o meu nascimento Boogie Dance, desde o meu nascimento Boogie Dance, Boogie Dance Boogie Dance, Boogie Dance, почему ela é uma boa visão que você quer? Boogie Dance, Boogie Dance Obrigado.